Mas o que eles caram? Agora eu te vi. Por favor, nós não temos que lidar com os amigos? Estão me ligando com o aluno? Eu queria falar com você. Quando ficou, eu fiz esse mal. Pelo amor de Deus. Eu não conheço. Já conheço a Deus. Já conheço a Deus. Já conheço a Deus? Sim, eu sou a Câmara. Sabe de se sentir muito bem. Você fala assim quando a gente coloca a uma numa 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 numé. Como se está falando, o que você vai fazer com a marca? Ou se está falando? Mas os filhos solos são diferentes Eles aceitam ser a satisfação Vocêangeu um замal e se deixou Foi exatamente diferente Não, não era o mundo, não era o mundo Era o mundo, que era o mundo Cinco parte do mundo Ela falou que não era grande e se mantém no mundo. Quando a gente faz o que ela faz a vida e a gente faz o que ela faz isso. A gente faz isso uma tata. Ela faz o que ela faz o que ela faz. Você vai ser através dos providências? sim, se bemability. E uma estrada também... Vai vir humor em uma visita, pousada a ninguém wrap. Você podeodzi em uma visita indica... A gente vai conversar... Para que vocêges em que é uma vida, Deus円, que ela saiba que... Por que você pode ver os vizinhos decido a vida... De Ela me diz questão não dá nem esquecimento. Ela diz respeito não dá ordem assim... Ela diz thrive dentro fixing Além disso... Eu já assisti a ela dentro de ela e morris em uma 주aa. Eu não me assisti faults, a nossa vida foi nas ruas e também pra gente tenha gostar, mas podem ser construídas agora. Que isso? Você pode trabalhar nil, eu de acordo com a gente que está assistindo Rwanda. É isso aí que nós aprendemos à minha casa e até mesmo. Nós estamos disponíveis aqui. Porque tem que se dizer todo o que você consegue fazer, e você consegue fazer e está chegando agora. Você consegue fazer isso ou não? Você consegue fazer isso em que você não consegue achar. Você consegue fazer isso or vai ficar lá. Você consegue agradecer. Você consegue agradecer a seu time. Você consegue agradecer. Por que ela conseguisse agradecer. Você já viu o Zahura? Amém. Você já viu isso aqui em Baraka TV? Muito obrigado. Você já viu o Zahura? Sim. 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 Você já viu que já sofá o Zahura? Sim. Sim. Nesta forma é uma coisa que você já viu. Você já viu isso? Você já viu o Zahura e hoje não era. Sim. 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 Eu não sab不到 mais... Eu não sei se o Zahura de ter um Lugambo. Esse caro é um Lugambo. O que é isso? O que você quer dizer, é que você quer dizer, é que você quer dizer. que não podemos dizer como esta coisa que já quis imaginar. Se você gostar de dizer como esta, ou seja, ou seja, ou seja, precisamos encontrar isso. A partir do momento se ia dizer como o homem muito piaceável. Até mais! Eles ficam com as ideias. Então, eles mantendam com vocês. Estou vivo, Meu Deus. É, eu vou te dizer, ... Porque eu vim te dar. Aí eu me sabo dele. Ele me abençoe e me armado. Ou seja, Então, eu sinto.. Eu sou a doido, eu sou um homem. Eu sou um homem, um... nos últimos anos o que aconteceu. Nos últimos dias, nós fazemos essa conversa. Agora temos que terminar com o nosso amigo, e nós achamos que estamos... Então, nos dias passam a gente falando sobre o que existe, aqui temos uma mensagem lá de nós. O comentário que eu queria fazer aqui. É uma mensagem de fazer aqui... Amém. O que é o que é o que é? Alexander Jovem ele 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 Um ... Ele tem o que ele está fazendo isso Um Ele tem esse dia que tem um crime Um Ele tem o que ele não consegue Um Eu sou um homem que só não disseram Ele tem uma questão de uma questão de um crime Um 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 Ele tem um Eu era um Um Do que ele tem um crime Um Do que ele tem de um crime Um Um Do que ele tem um crime Um Então, eles não falam, mas eles não falam, não falam. Eles não falam, mas ela não falam. Então eles falam. Aqui eles falam, e eles falam do mundo sem hamleta. Eles falam com a hamleta e eles falam. Eles falam e eles falam e eles falam do mundo. Então eu falo. Você sabe todo isso. Obrigado. 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 amisие Vamos! Mapilogue 金 Para darmoses Para darmoses Para darmoses 1упos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim, sim, sim. 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 O que você quer dizer? Eu não sei, mas eu ainda não sei. Eu não sou eu a tinta, mas eu não sei. É o pastor que eu estou a tinta. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu vou falar. Eu não vou falar a tinta. não conseguem chegar à lei. Não era a prezeda? Mas você não imaginava o que a gente faz novas? Não era o que a gente faz novas. Porque você não faz novas. Qual a gente do que faz novas? Não, eu não. Porque não faz novas. O que a gente faz novas? TV não. Paulo e Paulo. O que Jesus pereceu quando entrou com Jesus? Foi um pastor. Que seJuan tem mais quem está a palavra em qualquer lugar? Cara, ela tem muito bem que Jesus aprendeu na palavra. Eu não sei que... Ela tem muito razão. Então, o que você quer dizer, o que você quer dizer? Ele disse para fazer isso e para fazer isso. Ele disse que não sofreu por causa disso. Você sabe que se você quiser, você fala que se fosse que fosse como se fosse que 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 fosse. E o chamado ele faz esse mundo desde lá para que ele pareça o que ele faça o trance-feira. O que eu não sei, o que ele aprendeu? He ensinado a prazer, oratêque de Mbun. A ver. A ver é que eu não ensinava? É isso mesmo. Ano é... Se você ensinava, você ensinava, Nós precisamos ser esseako Real e o namoro se prensa Eu não busco a expressão Eu faço um isolamento real Eu não busco o talento Eu busco o talento e puse o talento Eu busco o talento e puse Quando dizemos que o talento real Porque sai o talento e puse o talento Eu busco assim Você está Sandra? Sim, a gente não está falando com o homenageamento, não é isso? Eu não acho, porque você vai começar a falar com a eu, porque eu quero dizer que eu comecei aqui com você, eu sempre estarei, eu vou dizer que a gente também, idade do seu pouvoir não vai entrar bem. Ele mora um filho que fizer um novo não. Aí, depois que a gente fez uma, ahoguria, mano vem e fala A Tore e Casteira não Dima, tumultuos que fala E aí Não há story, até terra legal, estamos aqui Não é isso! Quem não é esse? Quem não é esse? Quem não é esse? Você mora a morta de a Bíblia? Sim... Ele é o Cristo... Eu moro a morta de Jesus! Eu moro a morta de Jesus Ele mora a morta Ele mora a morta Ele mora a morta E verá que você tem que ir Ou para o Senhor e tirar a mão Você mora a morta de Jesus Ela era um tigra, na costa em resultingção... A obra dele, na sua vida... A mão da graça e não vá. A mão da graça... Mas eu vou te falar! Ela não vai precisar... O nome da graça em inglês... Eu vou te falar com ele, eu vou te fazer. Eu vou te fazer... E você quer... Como você desejar... A verdade eu não me lembro... Os ritos para me ser... O que é você esteja a vir... Se você vê o que acontece. É isso aí. É você que os que você queria, Dê tudo bem. Eu não sei. Quando você recebe a moral o que você pensa A gente não está em Amor. Mas quando você tivesse um angolo A gente não vê que Tive uma espécie. E piver a mulher de Deus. Passe a gente. Ele tem que falar. Se você não fazer gostar de Deus. O que é que é que é isso? Eu vou falar sobre isso. Porque eu não tenho mais nada. Não senti o que eu quero dizer agora. Agora você sobe com ele e fazer isso. Agora você vai dizer. Assim você acolha. E assim é que ela não recebeu isso. Assim você acolha e fica aqui. Então você consegue ver essa outra coisa. Você diz que não está na sua vida. Mas você quer dizer em tudo que está em tudo. Você deve chegar em tudo bem. Agora você quer dizer que você atingiu. Na cara de uma coisa сегодня, meu nome é tão lento. Sim, eu não sei, mas eu não sei. Mas eu não sei, mas eu não sei o que você está lento. Mas vocês não estão indo para falar o que vocês estão lento. Mas eles estão não começando a falar em nós vocês estão lento. Eles estão lendo. Meninos eles estão lendo. Vocês estão lendo, meus amores eles estão lendo. E eles estão lendo, são lendo, muito para eles, eles estão lendo e claro que você entra em uma vez ou a ter dramaticamente em um campo e você entra em um campo eu aprendo desde um campo eu aprendi eu aprendi eu aprendi eu aprendi pois o Perram ho ifanguele, o aparante dos dentutet! Oidente M�bihara pergunta organicidade! O sei! Dois porno de Muzici, é o que? 0 x 8D, juro proteica 5D, juro proteica 5D e mengeta 10D e menge. 0, 7, 8, 5, 1, 15, 97 0, 7, 8, 5, 1, 15, 97 0, 7, 8, 5, 1, 1, 5, 9, 7 The whole utility, second, 3, 3 Para turamu shini mizina riaisu Urimiz ule ule chila nukule masa wabu teje reje Urimiz ule ule chila nukule masa wabu teje reje Ibiya wa nukule hira, alikili namurijawinamu hira Dusawe mujisha unimu uese urikuli barakativi Unamima na vihe dyeri kadata tukese wa habu mujisha nae wa nezezu enawe Imbaraka zumi jima zos Turazi tesha kachyo turakanda gila wazimu Turakanda gila nyatzi Turakanda gila karande Turakanda gila maheme Turakanda gila wadaimoni Turakanda gila nyavindi Zos, iyo miu kamili Yos, nai tesha kachyo mizina riaisu Urakozu uera wa isi lahiri Urakozu ji koma ngoma Urakozu ji tichinga za marumbo Mana yamurahamo Mana yisumu na mahanga yose Uwa ufuga ni kamo na teje karika komera Nguinu gaza kandi Uteje ke Turakushine Kukimuse kandu nikoze Kuri barakativi Alubelu muhumu jisha Umujire neza Uzamure Huma niku teje ke Ibi jiri 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 wazimu wazimu Kandi Tukese Hava jie kukola subscribe Hava jie kukola komanteli Hava jie kukola like Boss Baneze zi wuniri jamulitamu Kandi wa ibi jiri Juko kuzawa kubona Tukese nani maa Narijewe na wali kuri barakativi Umusume Tukese tuza huri murgani vgawe Kani tuza chari burjo vgawe Uza turide kui chari burjo Buri munuwes Ihena zizi chari burjo Inama zizi chari burjo Buri munuwes Musabie kuhi nama Muchimojo kuhi hene Mnezi nari ya Yesu Urakozu krisu kuhi Kuhi wano kuhi Kwanaseza nizeye Amena Tuna wakunda Imani wa meru mujisha Mizina diya Yesu Yali pasta kuro deniozi Mimani fite piyesi Imani bwee piyesi Muburi yobu mme jangwa Uwundi Ito wifuza chos Imani fite piyesi Mizina diya Yesu Amena Chau chau Shalom 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 Tuna wakuna Shutizo Musalaba Mukume mi jambu Mukume mi sezano Gimana Mukunde gusenga Gusenga ni bo Zima Gusenga ni mibele ho Haleluya Shalom Shalom Mnimbo papiasu Yami yitawa Yami yitawa Yami yitawa Mungyesho gusenga Amasegyesho yachu Agera kube chane Ata munkra Dinyeni Mungeri Umutima Umumu Uzimbere Imana Uga Komalu Ushaka Kule Imana Imani 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 Obrigado.